vambora conforme sempre diz o pessoal e também peço também sempre eu falo pessoal também quem puder se tornar membro do canal porque os membros do canal recebem benefício como vídeos antecipados notícias de atualização entendeu por exemplo na área de joias elementos entendeu quais joias compensa muita coisa que eu lanço exclusivo para membros tem muito mais do que isso é mais que eles são os que estavam prontos tem até que atualizar é tipo informar de post e vamos lá e aqui eu tenho duas chances gratuitas de hoje primeira vez já peguei o escudo importante sempre pegar o escudo escudo é muito importante tá pegando escudo ele na primeira rodada para você tá garantindo o escudo ali pegar uma caso você tropeçar numa bomba que é muito mais muito 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 provável de você tropeçar nela você conseguir resetar mas a espera aí só um pouquinho esqueci um pequeno pessoal salve e estamos aí estamos aí para fazer aqui o evento aqui do segredo perdido onde eu vou passar aqui as camadas para vocês primeira coisa aqui vocês podem observar é que eu tô aqui na segredo perdido na floresta escura floresta escura escura ela tem particularidades especiais dela quais que são as particularidades aqui da floresta escura até preparei que um post né esse post ele mostra explicação ali mais ou menos aqui da instância e onde lugar que tem bombas lugar onde vocês podem pisar e lugar que eu não recomendo vocês pisarem porque porque vocês vão cair armadilha entendeu e vão perder pontos pode assim dizer né vou só mostrar aqui para vocês ó esse aí é a floresta escura floresta escura ela tem bomba na primeira quer dizer tem escudo na primeira conforme você já viram tem porcentagens na segunda na quarta e na quinta coluna e tem bomba na terceira e na quinta coluna essa é a floresta escura mostrando aí para vocês é onde você tem que ser onde eu sempre jogo levando isso em consideração na terceira e na quinta tem bomba e eu tenho que pegar ou seja tem que pegar a porcentagem na quinta e eu com risco de pegar bomba na quinta entendeu na terceira somente se eu conseguir passar eu já passo direto essa é uma da estratégia que eu uso e que eu vou fazer aqui com todos né então vamos aqui ó só procurar que a porcentagem entendeu ó já achei e aqui eu tenho aqui eu vou começar a gastar o último e aqui eu sei que tem a porcentagem não vem então vou tentar pegar a porcentagem ó peguei os 20 então já vou para próximo peguei a bomba como eu tenho escudo a bomba ajudou a resistir e no último eu consegui pegar ó na quarta e na quinta tem o item lá de aumentar a porcentagem não tem que achar o aumento da porcentagem na quarta achei já achei a seta então eu não vou abrir então não abro desnecessário pega a porcentagem e vaza entendeu aqui tem a chance eu pegar a bomba de novo tem que gastar cupons aqui ó por exemplo ó tem gastar 10. de ponto de inspecção eu tenho cupons então aqui só vai pedir aqui ó a mim colocar só vou colocar aqui rapidamente beleza já peguei aqui pei pei e pegar aqui essa no caso era floresta escura passando a floresta escura e agora vamos aqui passar aqui o tempo perdido como funciona o tempo templo perdido os tempos perdido ele tem algumas particularidades ele no caso ele não forma em toda instância ela muda ali a posição mesma coisa que acontece ali com o tempo perdido então tempo perdido vai mudar as posições então o tempo perdido ele vai seguir a seguinte base tem perdido ele vai ser uma bomba e ele vai ter porcentagem e na prima na segunda na quarta e na quinta na terça a diferença aqui que ele vai dar dois escudos entendeu dois escudos ali mais ou menos talvez pode acontecer você não pegar mas vai dar dois escudos tem as bombas você tem que chegar no x que é isso aqui que eu vou mostrar aqui para vocês aqui basicamente você pega essa visão então vamos aqui pegar a bomba bomba não escudo eu tava ali não deixou ir para frente aí eu saí evento limitado aqui ó segredo perdido tem que achar o escudo vou achar o escudo no último ok beleza agora eu sei que tem uma bomba aqui entendeu então eu tô meio cauteloso com a bomba não a bomba na terceira então na terceira eu sempre olho quando eu vou fazer eu sempre olho é na terceira e na quinta tem que achar só a seta aqui eu vou achar na última e protegido eu só quero passar para o outro lado velho ó achei a seta vocês podem observar aqui não tem nada na quarta coluna então quer dizer tem a porcentagem na quarta coluna então tem que achar porcentagem tem que achar porcentagem 40 e eu já posso ir para a quinta e aí 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 olha aqui é basicamente do tempo perdi vocês podem observar que a mesma coisa que eu mostrei no exemplo não peguei ali o escudo né que tinha um escudo ali e não veio o escudo é porque realmente tinha detalhezinha rara então eu peguei peguei a porcentagem porcentagem no lugar certo as bombas no lugar certo peguei ali tudo que eu queria pegar e essa basicamente é o tempo perdido entendeu que vocês vão gastar aí para pegar tempo perdido porcentagem porcentagem nós vamos cumprir ele e aí e aqui agora tem um castelo de lapidado castelo de lapidado já é diferente um pouquinho porque eu não tenho uma postagem eu tenho um arquivo de texto mas onde que eu não consigo mostrar aqui mas o castelo de lapidado tem bomba na segunda e na quarta tem e tem porcentagem na primeira na terceira e na quarta coluna entendeu ou seja na quarta coluna vai ter bomba e vai ter porcentagem na primeira coluna vai ter porcentagem então e e eu tenho que abrir aqui ó peguei a porcentagem peguei aqui tem que buscar a seta peguei a seta ó peguei o escudo aí eu como já falei aqui para vocês né falei para o pessoal na segunda tem bomba então eu vou de olho cabelo na segunda como na segunda tem bomba ó já peguei a bomba na terceira é no caso na coluna tem porcentagem vou tentar pegar aqui a porcentagem quarenta já peguei lá de casa só já baixar a seta já achei a seta então já passo para a próxima na quarta aí a quarta já tem bomba e porcentagem entendeu eu obtive pegar a bomba pegar o item de avançar sem cair na bomba que eu não vou conseguir fazer ah qual das duas qual das duas é a bomba qual é a bomba ou qual que é o item que passar para frente aí eu não sei né aí ó escapei poxa ó vou passar para frente você pode passar para frente porque não vai valer muito a pena você gastar a dima aqui não viu aqui eu disse só que economizei bastante dima aqui nessa daqui e essa daqui é o castelo de lapidado não tinha imagem aqui para mostrar para vocês mas era sempre tem porcentagem na primeira porcentagem na terceira porcentagem na quarta tem bomba na segunda e na quarta é porque aqui não mostrei mas aqui ó nesse quadradinho aqui tem bomba beleza que serve para todo mundo aí que for fazer essa castelo de lapidado nesse momento da live eu vou tentar abrir 10 caixas para saber quanto que vai vir viu então eu vou vir aqui que eu já comprei 10 baús entendeu que se os 10 virem 5 eu comprei mesmo eu comprei entendeu ó 10 baús entendeu vou tentar abrir aqui agora os 10 baús eu só abro na mochila entendeu só abro na mochila não abro lá naquele momento lá não é superstição minha superstição pode ser mas eu só abro ali super super tudo com base nesse jogo é com base em superstição então tirar meu montinho aqui é uma superstição que dá certo? não é superstição minha que eu faço uma superstição mesmo na hora que eu vou rodar não sei por isso que eu venci nos vídeos não é comprovado não dá certo mas eu sempre tento fazer algumas coisas diferentes bora um do lance e 40 frags entendeu é 40 falta 10 falta 10 frags ali para conseguir completar o meu objetivo né que é eu tenho eu tenho 2.085 preciso entendeu 1.900 na verdade vou comprar a última caixa e o mínimo que vem na última caixa é 3 então eu vou pegar aí os últimos 3 frags aí do dirigível ó e vi exatamente os 3 frags que eu tava precisando vou aqui agora um aumento aqui vamos agora pegar o dirigível tá aqui o pato que é a montaria que eu uso agora tá aqui o dirigível aqui pronto para uso level 0 ativar o dirigível dirigível aí ó tá aqui ó pronto pra uso pra quem tava aí pegando aí talvez tenha ficado desanimado da última live não ter pegado não dirigido na live mesmo pegamos aí agora ó dirigível aí pra vocês até sobrou um pouquinho ainda de boa aí dirigível aí tá tamo bem entendeu de dirigível aí agora então eu tô aqui já vou até recolher o que tem aqui pra me recolher e 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 Falou!